A levada do surinho e do salão, o surinho não vem atrás Balança que agrada o coração e os olhos que ele faz É o entorno, o bachudo já é, forte é o fome da mulher Carro sonho, salve os quadrinhos, tem raza pé, pro pé A levada do surinho e do salão, o surinho não vem atrás Talvez o que agrade o coração e os olhos que ele faz Onde eu sonhei, que estava em os corações, o bachudo já é, forte é o fome da mulher Onde eu sonhei, que estava em os corações, o bachudo já é, forte é o fome da mulher Vai se ada em ferro, quem vai na pai Vai se ada em ferro, quem vai na praia Vai se ada em ferro, quem vai na pai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL